Olá, eu sou o André Galina. Hello, hello, eu sou a Esther Lara Galina. E nós estamos iniciando mais um podcast Famílias Saudáveis. Estamos cheios de expectativa para mais um momento incrível de inspiração e hoje prepara o lenço, prepara as emoções. Hoje é dia de nós contarmos a nossa história de adoção. Já contamos a história do nosso relacionamento cheio de milagres, misticismo, coisas incríveis. Mas hoje é dia de contar uma história que comove tantas pessoas, mas também inspira tantas pessoas, que é a história de adoção. E eu conto com você com atenção total, com coração aberto para essa história que certamente vai inspirar a sua vida. É isso aí, galera. Bom, o nosso foco hoje não é nós, né, amor? Assim, ensinarmos sobre isso ou transmitirmos, enfim, ensinamentos e questões quanto a isso, mas é de fato contar a nossa história. Então, dentro disso, a gente teria muita coisa para falar, mas vamos ter tempo. Então, acalmem os corações. Exatamente. Na medida que a gente vai contando, vai surgir muitas dúvidas e tudo isso vai ser abordado em outros podcasts também, em projetos de... Sim, em como nós lidamos emocionalmente com isso, né? Tudo isso, né? Isso vai rolando em novos projetos, em coisas que nós também estamos preparando para essa causa da adoção, para esse assunto. Mas, ainda que alguns já conhecem a nossa história, é muito importante aqui no nosso podcast, aqui nesse canal de comunicação com esse público lindo que Deus tem nos dado e tantos feedbacks, né, amor? Sim. Então, é muito importante nesse canal ter a nossa história contadinha de maneira inspirativa, né? Sim. E detalhe, né, amor? Tem muita coisa que vocês não sabem e vão descobrir hoje também. É, exatamente. Tem muitos detalhes nessa história. Cada vez que vai contando, vai lembrando que tem mais detalhes, né? É, exatamente isso. Bom, vamos lá, então. Começar do começo, né? Onde tudo começou. Eu sempre fui alguém extremamente envolvida com a área social e eu me lembro muito do momento exato, né, amor? Que nós nos conhecemos e o que eu estava desempenhando. Você se lembra, André Galil? Lembro, sim. Você estava lá, era um período de início de ano, praticamente. Já engasgou, gente. Não, e você estava indo para as comunidades, né? Fazendo aquele ambiente todo de evangelismo, de missões com a galera da igreja, né? A gente conversava depois que você chegava tarde da comunidade. Sim, exatamente isso. Um ponto a mais. E era exatamente isso. Eu estava vivendo ali antes do casamento, por toda a minha vida, na verdade, a minha mãe foi a pessoa que era envolvida com associações, com projetos sociais, e por toda a minha vida eu cresci na comunidade, assim, né? Não morava, mas eu sempre estava com a minha mãe naquele ambiente e tudo mais. Então, eu sempre fui apaixonada por essa causa. E eu me lembro que, né, eu sempre trabalhando ali nas associações e tudo, quando chegou o período de eu escolher qual graduação fazer, fazer psicologia foi por conta da área social, foi o que me levou para a psicologia. Então, eu fiz uma iniciação científica na época de graduação logo nos primeiros anos de graduação na área social. Eu nunca imaginei que eu atuaria na área clínica, né? Eu sempre achei que seria só a área social. E hoje eu acabo atuando nas duas áreas. Graças a Deus, graças a Deus. Prosperidade, senhor. E, de início, a área clínica foi mais por uma necessidade mesmo financeira, mas hoje é uma grande paixão minha também, o que eu não imaginava. E o que acontece? Dentro desse ambiente de ser apaixonada por crianças, eu me lembro que, desde que eu era muito nova, desde ali mais ou menos os meus 15 anos, eu sempre trouxe crianças para casa, né? Então, crianças que eram da nossa associação e é incrível, porque não era uma predileção minha ou algo do tipo, mas normalmente eram crianças órfãs, que eram criadas por tias, por avós... Até porque nas comunidades e onde os projetos sempre se ramificaram ali, tem muito caso disso, né? Exatamente, que a avó cuida... Poucas crianças estão numa família saudável ou numa família com as posições... Quase nenhuma. Com as funções minimamente... Exatamente. ...bonzinhas. Então, tinham primeiro duas menininhas, que elas eram irmãs, elas haviam perdido a mãe por uma doença e o pai era alcoólatra e então quem cuidava delas era a avó. E eu me lembro que todos os finais de semana, desde os meus 15 anos, elas vinham para casa comigo. Então, as pessoas da igreja, todo mundo estava muito acostumado a me ver com as minhas chaveirinhas, né? Até hoje nós temos contato, eu sou muito apaixonada nelas e eu adotava elas ali aos finais de semana. Então, se eu ia numa festa, elas iam comigo. Se eu ia num casamento, elas iam comigo. Elas sempre estavam comigo e eu me via naquele ambiente, mas eu confesso, amor, que eu não ouvia falar de adoção. Eu não ouvia, eu não ouvia mesmo. Quando que, de alguma forma, eu ouvia alguma coisa? Casais que não podiam ter filhos. Aí tinha essa hipótese, né? E era como se o último recurso. E eu até lembro que o social, o vulnerável, o trabalho com crianças era muito presente nas nossas conversas desde o início do nosso relacionamento. Muito. Mas adoção, não. Não. O que era, era, meu, projeto social. As suas perguntas pra mim é, você tem esse coração, amor, de a gente investir? E até talvez sonhar com projetos maiores, abrigos. Mas ainda não era uma pauta objetiva. Olha, nós seremos uma família adotiva. Vamos adotar alguém. Mas eu acho que a pauta já fazia parte de nós, principalmente de mim, de quem eu era, da minha história. E você checou isso em mim no começo, né? Tipo assim, ei, o que você acha disso? Eu me lembro em específico que aí quando a gente se conheceu, eu estava num momento muito profundo nisso, vivendo isso de uma maneira muito intensa. Eu tinha uma equipe que todas, além do projeto ali com a associação, toda semana nós íamos à noite pras comunidades e nós fazíamos visitas nas casas. E eu vivi muitas experiências com Deus nesse campo missionário, né? Foram muitas experiências com Deus. Incrível. E eu me lembro que quando a gente se conheceu, eu estava nesse momento. E eu me lembro de um momento que nós estávamos ali já nos gostando, um interessado no outro, com muitas conversas. E eu me lembro de você me questionar, não sei se você se lembra disso. Se eu havia de fato em mim disposição de ser esposa de pastor, né? Ou talvez uma pastora também. E eu me lembro que eu disse muito claramente pra você que sim, que eu tentei fugir disso alguns anos da minha vida, mas que eu entendia que esse era o chamar de Deus na minha vida. Eu vim de uma família pastoral, meus pais são pastores e eu já sabia de fato quais eram os desafios de uma família pastoral. E você me disse claramente que você tinha esse chamado e você não abriria a mão dele. Mas eu me lembro de também te interrogar e dizer, eu também tenho um chamado pra área social, que é uma área que nós precisamos sempre nos doar muito. E talvez muitas vezes não vermos nada em troca. E esse é o meu chamado. É isso que queima no meu coração. Talvez em muitos momentos você não vai estar lá comigo, mas você vai ter que me doar pra isso também. E você é super ali, entregue a isso no seu coração. Eu lembro de você falar, não, eu tô aqui pra o que deve é. Pra cumprirmos, não é mais o seu chamado e o meu. A gente vai unir isso e vamos juntos. O casamento é isso, a gente já falou, né? É abandonar essa cultura do eu e abraçar essa verdade do nós. Só que eu acho que você não imaginava, né, amor? Nem você, nem você. Nem eu. A gente não imaginava que, tipo assim, chegaria e chegou. Até onde iria, né? Qual seria o custo disso? A que preço nós seríamos desafiados a pagar, né? Então, assim... Exato. E isso tudo foi... E Deus é muito assim, né? Ele mostra ali um futuro e te pede um próximo passo. Mas ele não te avisa todos os detalhes, quanto tempo vai demorar, quanto vai custar. Exato. Até porque a gente assustaria muito, né? E aí, o fato é que nos casamos e eu me lembro que quando nós completamos 11 meses de casado, até um pouquinho antes de completarmos, é, mais ou menos 11 meses, porque quando nós fizemos a nossa viagem de um ano de casados, eu já tinha contato com as crianças. Eu já as conhecia. Mas bem recente, acho que um mês, né? Exato. Nós tínhamos mais ou menos 11 meses de casados. E, é... O que que aconteceu? No meio de tudo isso... Agora começa a nossa história. A história. Ali é só um... Como Deus foi preparando o seu coração. Exato. Um pouquinho só. Como eu cheguei nisso. Muito mais você que, e pra quem, acho que todo mundo imagina, mas pra quem não sabe, começou muito com a estéreo isso, gente. Assim, não era uma coisa que eu tinha como sonho pessoal. Era uma coisa... Sim. Eu sempre, quando eu entreguei minha vida pra Jesus, eu estava aberto pra que ele colocasse nas minhas mãos. Exato. Mas nem tudo que ele colocou nesses 16 anos andando com Jesus, eu já sabia que ele ia colocar. Exatamente. A adoção e o social foi uma dessas coisas, né? Sim. Então foi muito com você. E aí, Deus teve todo esse background aí, essa construção interna. E te despertou, né? É, na hora de você eu tô dizendo, né? E aí chegou nesse dia aí, com 11 meses de casado, que começa de fato, é quando essa família tão linda, especial, das 5 crianças, começa a se apresentar a nós. Sim, calma, calma que a galera já tá com 5 crianças, o povo já tá... Não, é quando a família é adotada, é apresentada. O que é que aconteceu, né? No meio de tudo isso, dessa área social, nós tínhamos um encontro com Deus, que era um encontro que nós fazíamos com crianças na nossa igreja, Igreja Dínamos, em Santo André, e São Paulo. E aí, nesse encontro, tínhamos ali muitas crianças, inclusive crianças de comunidade, crianças em contas de vulnerabilidade social. Eu me lembrei exatamente como tudo começou. Nesse encontro, um detalhe que talvez eu nunca contei nas redes sociais, o meu irmão, Daniel Junior, era o pastor da nossa igreja na época, e ele ia fazer um momento de interseção, porque nós íamos pra um período ali do encontro de libertação. E ele tava sentindo que precisava de um peso maior de interseção naquele momento. E eu me lembro que nós távamos na nave principal, no prédio principal ali com as crianças, e o Daniel Junior estava liderando esse encontro de crianças. Junto com a Bruna. Mas ele que estava mais à frente. E aí eu me lembro que ele foi pra parte de trás do nosso prédio, onde fica o prédio Kids, e ele chamou toda a equipe pra ficar ali orando com ele, enquanto a palavra era ministrada às crianças, sobre libertação. E selecionou poucos líderes pra ficarem no prédio, olhando as crianças, monitorando. E ele queria que eu estivesse nessa oração, com a equipe. E eu era uma das pessoas principais que ele queria que estivesse ali, pra conduzir esse momento junto com ele, com a equipe, orando pelas pessoas. E eu me lembro que eu estava na parte de trás do prédio, pra quem é da nossa igreja, era tudo diferente. O palco era ainda na lateral. Era tudo diferente, pro outro lado, o palco. Depois sofremos positivamente muitas reformas. Exato. E tinha os banheiros assim ao fundo. E eu me lembro que eu fiquei ali no banheiro, próximo ao banheiro, tinha um corredor que ia pros banheiros. E eu fiquei exatamente ali. Eu me lembro dessa cena, gente, como se fosse hoje. E eu me lembro do Daniel chamando, estar, vamos pra interseção. E algo me dizia, não saia daqui. Continue aí. Não saia daí. Uma santa rebeldia. Uma santa rebeldia. Desculpa, irmão. Uma direção de Deus é diretamente diferente de uma direção de uma autoridade. Você precisa... Quando há um bom relacionamento, é tranquilo. Mas quando... Era meu irmão, né, gente? Eu estava um pouco mais em casa. Era mais rebelde ainda. Brincadeira. É verdade. Não, gente. Realmente foi algo do espírito. E aí eu me lembro que o Daniel foi pra interseção. Eu falei, ah, já vou. Porque até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que as pessoas começaram a vir me chamar. Estério, o Daniel está te chamando. Estério, o Daniel está te chamando. E aí eu dizia, gente, eu já vou. Mas eu sinto de ficar aqui. E começou a rolar a palavra de libertação. E tudo mais. E aí houve um momento em que o Espírito Santo falou claramente pra mim. Não saia daí. Continue aí. São palavras que Deus nos dá. Direções que Deus nos dá. E que na hora a gente não entende. Parece não fazer sentido. Parece ser coisa da nossa cabeça. Mas eu fiquei. Se fosse coisa da minha cabeça, o máximo que eu ia levar uma repreensão depois. Mas eu fiquei. E eu me lembro que a Ana Clara, que era uma criança ali no encontro. Aos 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade. Ainda bem que os meus ouvintes estão acostumados com o meu nariz entupido, né, gente? Pois é. Se tem um otorrino me ouvindo, me perdoe. Que deve te irritar o meu nariz. E aí eu me lembro que essa criança de 11 anos, a Ana Clara, ela sai correndo da cadeira dela. E ela corre em direção àquele corredor. E ela entra no banheiro feminino. E eu ouço o barulho da porta. Pá! E ela fecha a porta. Na hora, eu senti. É por isso que eu estou aqui. Eu senti no meu coração isso. Eu entrei no banheiro feminino. E havia ali. Na verdade, não havia. A porta estava fechada, né? A porta onde fica o vaso sanitário mesmo. Eu fiquei na parte de fora. E eu comecei a ouvir como que parecia que ela estava chorando. E parecia que também ela estava passando mal ali. Vomitando ali no vaso. E eu comecei a pedir. Eu não a conhecia. Era uma criança do nosso encontro. A gente tinha mais. Deveia ter umas 200 crianças nesse dia. E aí eu dizia a ela. Por favor, abra a porta. Deixa a tia te ver. Vê se está tudo bem. E ela não abria a porta. E eu fui insistindo até que ela abrisse a porta. Porque eu estava preocupada. Quando ela abriu a porta, eu me lembro que ela estava com a cabeça baixa. E eu toquei assim no ombro dela. E falei para ela. Qual o seu nome? Ela me disse. Meu nome é Ana Clara. E aí eu falei para ela. Levanta o seu rosto para eu poder te ver. Quando ela levantou o rosto, eu me lembro de falar. Nossa, como você é linda. E eu olhei para ela e disse assim. Mas existe muita tristeza nos seus olhos. E ela ali começou a chorar muito. E eu abracei ela. Comecei a ministrar a ela. Ela começou a passar mal de novo. De fato, era uma questão espiritual ali. Uma libertação. E na hora que passou tudo isso, eu disse a ela. O que acontece com você? Como você está? Quem é você? Fala para a tia. E ali ela começou a falar algumas coisas da história dela. Que ela tinha mais quatro irmãos. Que eles eram em cinco irmãos. Aí começa uma história cinematográfica. Cinematográfica. E ela começou a dizer todos os conflitos. E todo o contexto que eles viviam ali. Que a mãe, infelizmente, usava drogas. E ela já estava muitos meses na rua. E ela tinha muito medo. Ali eu lembro do pânico dela. Do medo dessa mãe já ter morrido na rua. E eles nem saberem o que aconteceu com essa mãe. Assustadora. A história era... O cenário era muito assustador. Exato. Porque ela saía sem documentos. Então, se ela morresse na rua, ninguém saberia. E aí eu me lembro que eu falei... Calma. E ela falou... Tia, eu tenho também uma irmãzinha de um ano de idade. Que era muito bebê ali. E que preocupava muito a ela. E aí eu me lembro que eu falei pra ela... Calma. Vamos combinar o seguinte aqui. A tia vai na sua casa na segunda-feira. Isso, se eu não me engano, era o sábado. E eu me lembro que aquilo mexeu comigo de uma maneira diferente. Mas lembrando, gente. Eu já era alguém muito, 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 muito acostumada com esse contexto social. Eu vivia nisso há mais de dez anos. Então, não era a história mais assustadora que eu já tinha ouvido. Mas eu senti que aquela história tocou em mim de uma maneira inacreditável. Eu também já era muito acostumada a fazer visitas. Falei, segunda-feira eu vou lá. A tia vai levar alguns alimentos, algumas coisas. Entrei em contato com a líder daquelas crianças. E o André está com sono. E nós fizemos isso. Quando foi segunda-feira, eu fui até aquela casa. Quando nós chegamos naquela casa, eu me lembro que a minha mãe foi junto. A minha tia, que me ajudava muito nessa área social, me ajuda até hoje. A pastora Cleide. E a líder, a Rosana, que era a líder daquelas crianças. Juntamos alguns alimentos, algumas coisas e fomos. Como que foi ao chegar naquela casa? Era um apartamento de CDHU, aqueles cedidos pelo governo. Um apartamento muito bom. Uma localização muito boa. Eles já tinham sido desapropriados da comunidade. Fazia pouco tempo que eles estavam naquele apartamento. Quando eu cheguei, algumas coisas me chamaram a atenção naquele ambiente. Primeiro que a sala, no lugar que seria uma mesa ali, talvez, eram muitas caixas. Você lembra, amor, dessas caixas? Lembro como se fosse hoje. Nesse primeiro dia eu não estava, mas eu fui várias vezes lá. Sim. E as caixas permaneciam. Você me conhece, né? Ficava enlustiado com aquilo ali. Exatamente. Um monte de caixa fechada, um monte mesmo. Uma sala inteira preenchida. Exatamente. E eram muitas caixas de papelão ali naquela casa. E aquilo já dava um clima. 20 crianças por metro quadrado dentro da casa. Era um apartamento pequenininho. E eu me lembro que quando eu cheguei ali naquela casa, naquele apartamento, também, assim, havia avó e avó e as cinco crianças. A mãe não estava. E a avó, no momento que eu cheguei, eu me lembro muito bem que ela disse assim pra mim. Ela era muito acostumada a receber muitas pessoas também em casa, que ajudavam ela e tudo mais. Mas a avó, naquele momento, ela olhou pra mim e falou assim, você é um anjo que Deus enviou aqui. De fato, foi um negócio divino nessa camisa. Exatamente. E eu me lembro que dos lugares que eu ia, que as pessoas conheciam. Ela falava de mim em alguns lugares. E se porventura eu chegava naquele lugar, as pessoas falavam assim, ah, você é a Esther, que é o anjo que Deus enviou. Então ela dizia isso pras pessoas. Que coisa incrível, né? Ela dizia isso pras pessoas. Que eu era um anjo que Deus havia enviado. E eu me lembro que nesse dia ela disse isso pra mim. E ali nós oramos, nós ministramos na vida dela. E ela disse, olha, eu estou com muito medo, porque eu tenho sentido muitas dores. É. E eu estou com medo de estar doente. Na ocasião, pra todo mundo entender, a Ju, que era uma que estava também nesse encontro com Deus da Ana, que era outra irmã, a Juliana tinha... Sete, oito anos. Sete, oito anos. Sete, oito anos. Sete, sete aninhos. A Ju tinha uns sete aninhos. E a Ju tinha sido diagnosticada com câncer aos três anos de idade. Nossa, essa história. Na ocasião ela já estava um pouco melhor, ainda fazendo quimioterapias e muitos tratamentos. Você via que ela era uma criança adoecida, uma olheira bem funda, bem escura, um aspecto bem doentio. E eu me lembro que eu já fiquei muito sentida de ver aquela criança doente. Isso é algo que nos toca, né? Mas quando eu cheguei na casa, não foi a pobreza que mais me chamou a atenção, não foi o abandono. Talvez o abandono também. Mas o que mais me chamou a atenção é que eu me lembro do cheiro daquela casa até hoje. Eu me lembro. Eu sinto o cheiro quando eu falo essa história. Porque era um cheiro de morte. Era um cheiro que eu não sei explicar, mas era um cheiro de morte. E de fato havia muita morte ali em todos os aspectos, né? Porque... É verdade. Doença. Exato. Abandono. Tudo muito... Pobreza. Medo, né? Tanta coisa. Tudo muito pesado. E eu me lembro que a avó, ela estava com muito medo de estar doente. Depois, mais pra frente eu vou contar, mas de fato ela estava com câncer. Ela descobre depois, né? Um câncer. Um câncer. Na hora que a gente se deporou com o cenário, numa casa só, três pessoas com câncer, e tudo que estava acontecendo. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu estou num filme? Mas vamos chegar lá, né? Uma hora chega lá. Exatamente. Parece um filme. Quem sabe um dia não pode virar, não é mesmo? Deus tem seus planos. E o fato é que nós estávamos naquela casa, e eu me lembro que ali foi falado também que além da Jú ter câncer, a mãe também tinha câncer, além de ser usuária. Ela tinha um câncer de mama, que já havia dado metástase por todo o corpo. Ela já estava muito debilitada. Na ocasião que eu conheci ela, estava um pouco debilitada, depois ficou muito pior. E ela vinha lutando com esse câncer desde a gravidez da filha menor, que é a Duda, né? Nossa filha. Desde a gravidez da Duda, ela descobriu um câncer aos seis meses de gestação da Maria Eduardo. E nós estávamos ali, nós oramos e tudo mais, e aí começou, de fato, a nossa história com essa família. Eu me lembro que eu cheguei em casa, compartilhei disso com você. Para mim era mais uma história, e para você também. É, para mim também. Que te ajudar. Exatamente. A gente sempre teve isso, né? Pregar, auxiliar, ofertar, levar mantimentos. E já era comum também receber em casa alguns deles, assim, nesse processo todo. Então, até esse nível, eu já estava preparado. Tudo dentro da rotina. Sabíamos o que, de fato, nos esperava da parte de Deus. Exatamente. Inclusive, cumprindo palavras lá do nosso casamento, que a gente já falou aqui, né? No dia da nossa cerimônia, as palavras proféticas já nos preparavam, se tivéssemos ouvidos de ouvir. Mas é assim, né? Deus fala e, de repente, quando chega, uau, mas Deus já falou isso. Exato. E a gente lembra, né? É, exatamente. E aí eu me lembro que começou ali, né? Aquele processo, como o André disse, muito normal, né, amor? Mas eu me lembro que a primeira vez que eu fui nessa casa, as crianças se apegaram muito comigo. E eu tenho esse mel mesmo com criança, né? Eu amo crianças, principalmente crianças em contato de vulnerabilidade. Mas, na hora que eu fui sair, a Duda ficou no meu colo, que era mais novinha. Ela tinha um ano e meio, mais ou menos. E na hora que eu fui sair da casa, essa menina chorou, 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 chorou. Ela ficou desesperada e inconsolada, desconsolada, 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 né? E eu me lembro que a minha mãe ou a minha tia, alguém fez até um comentário, tipo, nossa, que coisa estranha. O jeito que a menina se apegou comigo, muito rápido ali, em duas horas de visita, não sei. E beleza, os dias foram passando. E uma semana, gente, uma semana, uma semana. Após tudo isso, a avó me liga. Esther... Isso foi rápido, né? Foi rápido. Esther, encontraram a Mariana na rua. Ela estava passando muito mal, e levaram ela para o hospital, e ela está internada. Oh, Deus. Mas, eu não tenho com quem deixar as crianças. E ela está dando muito trabalho no hospital. Eu preciso ir até lá. Aí eu, aventureira, aventureiros, falei, amor, vou ficar com as crianças? Você? Ah, tá bom, fica. Eu nem lembro que foi só uma semana depois de ter conhecido. Foi uma semana depois. O que eu lembro é que todos ficaram em casa esse dia. Uma semana. E aí, eu me lembro que... Eles ficaram quantos dias, amor? Eles ficaram uma semana. Nossa senhora. E aí... Loucos, talvez um pouco. E aí, eu me lembro de falar, amor, e aí, e tal. E aí, você falou, ah, tá bom, mas onde a gente vai enfiar essas crianças, né? O nosso apartamento tinha quantos metros quadrados, amor? 38 para 40. É, gente. 38.5. 38 metros quadrados. Não tinha como enviar cinco crianças dentro de um apartamento. Eu lembro que no primeiro dia que eu saí para trabalhar, logo cedo, nossa, eu tive que tomar cuidado para não pisar em alguém no chão. Campo minado. Eu não esqueço essa cena. Um campo minado. Eu falei, o que que está acontecendo? Onde eu fui? Onde eu fui me enfiar? Como é que vai ser isso? Assim, Deus... Porque, assim, eu fiquei pensando em todos os desdobramentos possíveis, né? A mãe internada, a avó desesperada. Falei, como vai ser isso? Dá bem de mim, né? Mas, amém, vamos tocar. Exatamente. E aí, eu lembro, inclusive, que no final de semana que isso aconteceu, foi o final de semana que a igreja conheceu as crianças. Porque estava tendo algum evento, alguma conferência, alguma coisa. E, do nada, eu apareço com cinco crianças. Muito doido. Muito doido. E aí, eu lembro que uma amiga me emprestou carrinho para a Duda, porque a Duda era muito bebezinha, e um me deu fralda, o outro me deu mamadeira. E eu falei, gente, eu não vou levar essas crianças de qualquer jeito, né? Enjoada que sou. Falei, eu preciso deixar essas crianças tudo arrumadinho, né? Gente que tem esse instinto materno. Já fui eu comprar creminho para deixar os cabelinhos tudo bonitinho. Fui comprar roupinha. Deixei eles tudo ajeitadinho. Pedi ajuda para o povo. Verdade, verdade. Isso é incrível. Transformei as crianças. Dei um banho de loja ajudada das amigas que tinham filhos e tudo. E trouxe eles para a conferência. Nem lembro o que era. Para a conferência, eu acho. Verdade, teve um evento, né? Teve um evento. Todo mundo conheceu eles estar. Quem são essas crianças? Eu, então, gente. Contava a história. E eles grudados em mim o tempo inteiro. Onde eu ia cinco crianças atrás. E eu lembro que eu era muito envolvido com as coisas da igreja. Era muito intensa a minha rotina. Então, esse primeiro momento foi muito você. Exatamente. Foi muito você que marcou a vida deles. E as pessoas ali me ajudando muito, né? As amigas da igreja e tudo mais. E eles eram muito bonzinhos também, né? Amor, desde sempre, assim, né? Educados. Muito. Cativantes, né? Exatamente. Muito, assim. Não pareciam crianças que viviam naquele contexto. Não mesmo, assim, né? Mas a avó dava... Exatamente. A avó dava uma educação muito incrível para eles. E aí o que aconteceu foi que... Enfim, foi acontecendo isso, assim. Após a mãe ter alta, eu fui levar as crianças de volta. E todo mundo meio... Esther, você é doida. Você não sabe quem é essa família direito. E tudo mais. Nós levamos as crianças de volta para casa. E ali eu conheci a mãe. Uma mulher incrível, incrível. Tão triste porque completamente adoecida em todos os aspectos. A questão da droga e do câncer ali estava muito forte. Exato. Muitas revoltas também. E a questão psicológica que ela já estava vivendo, né? Uma questão psicológica, muitas revoltas. Mas era uma mulher muito inteligente, que tinha um diálogo de muita coerência quando você... Quando ela estava lúcida e você conseguia conversar com ela. Então eu me lembro que nesse dia em específico, ela chorou muito comigo. Ela deitou no meu colo. Foi um momento ali muito marcante de conhecê-la. Muito especial. Verdade. Deu saudade. É. Da saudade. Ela foi alguém muito marcante na nossa trajetória. Que amamos muito, né? E ela sempre assim, muito alto astral, né? A Mariana, ela tinha... Engraçada, né? Muito. Zoeira. Muito zoeira. Muito divertida. E eu falava... Às vezes eu pensava, gente, apesar de tudo isso que ela está vivendo, eu não consigo ver a Mariana morrendo. Porque ela amava viver. Ela amava viver, assim. Infelizmente, a trajetória dela levou ela pra um lugar muito triste. Mas ela amava viver. Ela tinha vida, assim. Lembrar dela... É lembrar de muito estresse também. Nossa. Mas muito pelo cenário que já estava instalado. Adoecida. Mas de muita alegria também. Eu me lembro daquele sorriso contagiante dela, da alegria dela. E aí começou, né? A nossa saga, assim, de me envolver com a família. A Mariana também, que era mãe, se apaixonou por mim e tal. E nós... Né? E as crianças... Ela a gente tinha como mamãe, né? Naquele momento, depois. Exato. Criou esse vínculo. Você se tornou um porto seguro pra avó. Muito, muito. Dona Magnolia. A avó das crianças. Pra Mariana, que é a mãe das crianças. E, obviamente, pra todos os cinco. Exatamente. Muito, muito forte. E ali foi crescendo o nosso vínculo. As crianças na casa deles, tudo normal. Ali, eu comecei a decorar os nomes. Era muito nome pra decorar. Comecei a decorar os nomes aí. É, e aí, assim, começou a saga, eu digo, né? Porque eram muitas idas ao hospital. Você deve lembrar, logo no início, passou um tempinho depois. A Mariana foi de novo pra rua. E a dona Magnolia... Foi logo no ano, né? Foi logo perto das festas. Foi, foi. E a dona Magnolia começou a ter muitas e muitas e muitas dores. Muitas dores. E começou a chegar num ponto muito sério. Ela me ligava, gritando, gemendo de dor. Gritava, gritava, gritava. Dezembro. Lembra que ela até passou o Natal com a gente e tudo. Mas ia e vinha nessas dores. Não era constante. Exato. Mas foi piorando. Foi piorando. E aí eu falei, gente, a gente precisa... Ela já tinha passado no posto, tudo muito demorado. Eu comecei atrás de contatos, de pessoas pra me ajudar na prefeitura e tudo mais. E aí consegui passar ela como proctologista na época. E aí descobrimos, de fato, assim... Mas, gente, eu falo assim, parece que foi tudo muito simples. Mas foram muitas idas. E cada capítulo que se descortinava era muito dolorido e cheio de perguntas. Pra mim, muito também. Exato. Nossa, agora... Muito intenso, né, amor? Agora a dona Magnora também tá com câncer. Era tipo um mês, mas um mês extremamente intenso, assim. E aí, às vezes, naquelas mãos de ligação que você recebia, eu falava... Meu, só tem a externa no mundo. Isso me incomodava. E eu falava pra você... Amor, pede pra tal fulano ir, pra tal fulano ir. Tipo assim, a gente não tem condições. É porque a gente não quer. E não incomodava só você. Eu também. Não, sim, sim. Não quero que ninguém olhe e fale... Nossa, que super-heróina, que super-herói. Não, gente. Eu vivia muitas crises, muitos conflitos. Toda vez que a nossa rotina é quebrada, nossos bens são gastados, toda vez que a nossa privacidade é invadida, existe um desconforto. Aquele grito da autopreservação vem lá de dentro. Coloque limites. Faz isso. Detalhe, eu no último ano de faculdade, né? Exatamente. Você no primeiro ano de pastoreio, eu acho, né? Aí eu tava indo pro integral. Exato. Tava indo pro integral. Deixando o trabalho. É, deixando o trabalho. Indo pro integral. Meu primeiro ano integral, eu tinha... Ainda trabalhou, né? Tinha dois trabalhos, tinha dois trabalhos e mais um integral. Mas Deus me deu graça nesse tempo, né? Sim. E você vivendo intensamente tudo isso. E eu vivendo intensamente. E eu te apoiando. É. E aí eu lembro que descobrimos o diagnóstico da dona Magnolia, era um tumor no intestino e ele já estava, assim, muito... Ah, não sei os termos que se utiliza, né? Mas já estava muito avançado. Sim, sim. E cresceu muito, né? Muito, muito avançado. E precisou se fazer uma cirurgia de urgência. E aí, assim, como foi a ordem dos fatos, né? A Mariana foi piorando. A Mariana foi piorando cada dia mais. Tanto de saúde. A Duda era muito bebezinha. Fralda, mamadeira. A gente foi ficando muito com a Duda, né? Então, assim, a dona Magnolia ficava muito ruim de saúde. Ela me ligava. Esther, pelo amor de Deus, fica com a Duda e o Léo. Porque a Ana... Que eram os mais novos. A Ana estava fazendo 12. Os outros eram um pouquinho maiorzinhos. Então, eles estavam meio que se virando. Sim, conseguiam se virar. E a Duda precisava de cuidado. Fralda, mamadeira, bebê. De mãe e pai. E aí foi gerando esse vínculo, né? Exato. Então, a Duda começou a vir muito. O Léo também vinha. O Léo também. Que eram os dois menorzinhos. O Léo tinha uns quatro aninhos. É, o Léo tinha quatro anos. E vinham os dois, que eram os que mais acabavam ficando comigo. Às vezes, os três, porque a Ju também era doente. Então, a Ju também precisava de um cuidado como de um bebê. Passamos alguns episódios, né, amor? Exato. Pode até, talvez, contar depois. A gente vai contar depois os episódios com a Ju. E aí foi esse o cenário, assim, gente. A história tem muitos detalhes. A gente não vai conseguir terminar hoje. Sim. Mas, porque eu quero realmente dar mais detalhes, né? Pra que vocês ouçam mesmo, né? Tudo isso. E aí, o que aconteceu foi que a gente foi estreitando esse vínculo. Nunca, nunca, gente, assim... Até então, não passava na minha cabeça a ideia de adoção. Eu não sei nem o que passava na minha cabeça. Eu tava tão envolvida ali com a história. Nós não sabíamos que esse... Não tínhamos certeza. A gente achou que era uma hipótese já nessa hora. Sim. Ainda não, eu acho, talvez. Eu lembro que é a Duda, né? Eu acho que se tornou uma... Não era uma decisão da nossa parte, mas a gente começou a pensar. É, começamos a pensar mesmo. Eu lembro que quando a Dona Magnolia começou a piorar muito. Porque a Mariana, nós já sabíamos que, infelizmente, mesmo curada, era um processo muito longo. E que provavelmente ela não resistiria. Mas a gente não imaginava que a Magnolia ia piorar tanto. Mas a Magnolia, eu não imaginava. Ela era uma senhora de 70 anos, mas muito forte, muito guerreira. Ela era a mãe, né? Exato. Que cuidava, de fato, fazia tudo. Exato. E quando eu vi a Dona Magnolia muito mal, aquilo começou a mexer comigo. Porque eu falei, meu Deus. E aí eu me lembro que, na época, o Conselho Tutelar já ficava muito em cima pra avaliar tudo isso, as crianças. Mas eles sempre foram muito bem cuidados, né? Por essa avó. E, na época, o Conselho Tutelar me conheceu, né? E eu disse pro Conselho Tutelar. Sim. O que a gente faz? E aí? É, nós procuramos a autoridade pública de gente, naquele momento, da cidade, pra orientação. Estávamos ali completamente dispostos a continuar cuidando e levar até as últimas consequências. Mas também tinha um temor, né amor? Não queríamos fazer nada... Fora da lei. Fora da lei. E outra, nada que, tipo assim, vai gerar uma expectativa neles. A gente vai se envolver, exatamente. E em nós também, que nós também somos humanos. Porque o nosso primeiro alvo era a restauração dessa família, o cuidado dessa família. Esse era o nosso sonho inicial, né? Era o nosso sonho inicial, assim, legítimo. O plano A. E era... O plano A era esse. No qual nós estávamos concentrando esforços. Exato. E o Conselho Tutelar também era uma história muito atípica. Eles falaram, o estéreo, o fato é, você está cuidando das crianças. Você está fazendo, né, enfim... O que o Estado, naquele momento, não poderia fazer. Exatamente. Eles tinham ciência disso. Não tinha chegado no nível da intervenção. Exatamente. E aí, eles falaram, vamos lá. Não crie expectativas no seu coração, mas vamos lá. E aí, as coisas foram piorando muito, gente. E foi muito rápido a partir daí. Muito rápido. A Mariana começou a ter muitos surtos. A dependência da droga começou a aumentar ainda mais. Ela abandonou completamente o tratamento. No meio disso, ela teve uma internação. Essa internação... Eu achei que ela iria falecer ali. Ela ficou, assim, com 150 quilos de tão inchada que ela ficou. Chegou aí para a UTI. Ficou desacordada. Eu falei, agora ela vai. E ela resistiu. Ela saiu da internação. Ficou bem. Super bem. Eu falei, não, gente. Então, realmente, Deus tem um plano. Eu criei expectativa. Deus tem um propósito nisso tudo. E aí, o fato foi que... Mesmo depois disso, ela continuou muito afundada. Muito adoecida, já. E aí, o tempo foi passando. E a dona Magnolia piorando. E aí, eu me lembro que a dona Magnolia precisou ser internada por 15 dias. Para poder fazer uma cirurgia muito séria. E também, colocar uma bolsa de colostomia na época. Ela perdeu grande parte do intestino. Nossa, na verdade, isso foi outro episódio, né? Sim. Esse tratamento dela. Buscar as coisas lá no hospital. Exato. Foi tudo muito intenso, assim. Muito intenso. Algumas vezes eu fui lá buscar, lembro que era uma correria. E, qualquer dia, eu vou falar melhor de todo o meu processo psicológico nisso tudo. Que não foi fácil. Que foi muito intenso. De fato, foi o Senhor quem nos sustentou em tudo isso. Muito nova de casada. Muito nova de idade. Muito inexperiente. Indo para terminar a sua formação. No último ano de faculdade, gente. Fazendo TCC. Sabe? Assim, fazendo milhares de estágios. Uma cabeça a milhão, assim. E aí, o fato foi que, quando a dona Magnolia foi internada, eu precisei ficar com cinco novamente. Quinze dias de internação. E com muita gente me ajudando. Toda aquela logística. E aí, eu me lembro que a Mariana me ligou. E a Mariana pediu para os dois mais velhos voltarem para casa. Para ajudarem ela. Porque ela também não estava bem de saúde. E aí, os dois mais velhos voltaram. Foi a Ana e o Gui. E a... Ela falou assim. E venha aqui buscar as roupas da Duda. Eu lembro desse dia. Aí, eu falei. Buscar as roupas da Duda? Ela falou. É. Porque a Duda é muito mais sua filha do que a minha. Inclusive, fisicamente, ela parece mais com você do que comigo. Falei. Mariana, você tem noção? Meteu essa. Tipo assim. Jogou essa. Exatamente. Você tem noção do que você está falando? Oi? A gente está falando de uma criança, da sua filha. Ela sim, Esther. Venha buscar as coisas dela. Porque, a partir de hoje, ela é sua filha. Falei. Não, Mariana. Mas, judicialmente, não é assim que funciona. Eu lembro perfeitamente desse... Não é assim. Desse posicionamento. Mas, também, a gente ficou muito perplexo, né? Exatamente. Agora, chegou o momento que... Mas, ao mesmo tempo, eu me vi numa situação que... O que eu vou fazer? Eu não tinha mais, assim, o que fazer ali. Eu não tinha muito mais o que fazer. Aí, eu falei. Tá bom. Ela já está comigo. Pegar a roupa é o de menos. E aí, nós... Eu me lembro de eu parar em frente ao condomínio. São cenas, né? Que a gente nunca mais esquece, né? Eu acredito. Eu me lembro de parar em frente ao condomínio. A Duda estava comigo. E eu levei o Gui e a Ana para casa. E deixei os dois outros. A Ju e o Léo com alguém. No prédio da igreja. Alguma coisa do tipo. Na hora que eu parei. Em frente ao condomínio delas. Ela me veio com uma caixa de papelão. Com as coisas. Com todas as roupas. Você lembra das roupas? Quando eu cheguei em casa. Com todas as roupas da Duda ali. Um cheiro. Mas um cheiro. Aquelas roupas. De cigarro. Com... Ai, assim... Sabe? Angustiante. Angustiante. Era um cheiro de angústia. E os vestidinhos. As coisinhas dela. Tudo jogado ali. Eu já tinha muitas roupas dela em casa. Porque eu guardava umas roupas das crianças mais arrumadinhas em casa. Que eu lavava. Deixava tudo organizadinho. E aí... Eu peguei a roupa. Falei, tá bom, Mariana. Ela falou, a partir de hoje ela mora com você. Falei, Mariana, eu preciso ver judicialmente como isso vai ficar. Mas tá bom. Trouxe ela pra casa. Eu lembro de salvar dois vestidinhos. E umas três bermudinhas. De resto, não dava pra salvar nenhuma roupa. Joguei tudo no lixo. E aí ficamos com a Duda. Quando a dona Magnória sai da internação, a Mariana cuida dela daquele tempo. Foi um tempo que a Mariana, inclusive, ficou muito bem. Foi um tempo preparado por Deus. Porque assustou muito ela. A mãe, que sempre foi uma fortaleza, estar mal. Então, quando a mãe volta pra casa, ela cuida muito da mãe ali naquele período. E ali ela cuida da mãe, ela cuida das crianças. Acho que ela se encontrou naquele momento ali. A mãe, que ela nunca foi também. Então, foi um período muito... Que Deus realmente marcou ali. Que me deixou muito feliz. Mal sabia o que era já parte da despedida. Exatamente. E ela cuidando das crianças, bem assim, dentro dos conformes. Não estava saindo pra rua. Estava ficando dentro de casa. Aí, vira e mestre, tinha conflitos lá. As brigas que eles arrumavam. E me ligavam. E tinha que ir lá resolver. Enfim. Mas estava melhor a situação. E, novamente, eu criei expectativas. Estou aqui com a Duda. Quando tudo melhorar, a Duda volta pra lá. E tudo vai ficar bem. Apesar de, no meu coração, eu já... Ai, meu Deus. Porque a Duda, aquela bebê linda, maravilhosa, fofa. Já começando a me chamar de mãe. Às vezes. E, enfim, um misto de emoções. Tudo muito difícil. Mas eu... A gente continuou cuidando, cuidando, cuidando. O André sempre me apoiando muito. E a gente cuidando. O André me dando força. Às vezes ia muito comigo. E fomos tocando a vida. Só que... Quando a Duda Magnolia melhora, agora a Mariana piora. Novamente a Mariana. E um feriado, ela vai pra rua de novo. E isso foi numa quarta-feira. E aí ela acabou, assim, se afundando muito. E ela volta pra casa no sábado, se eu não me engano. Ou na sexta. Na sexta-feira ela volta pra casa. Foi um feriado prolongado. Na sexta-feira ela volta pra casa. E a Mag me liga e diz. Nós precisamos levar a Mariana no hospital. Porque eu acho que a Mariana tá morrendo. Meu Deus. Como isso era muito comum... Nossa, você falando assim, que memória, hein, amor? Comecei a lembrar desses detalhes aí. É. Do feriado, a sua vazia. Exatamente. De carro na correria. E eu... Eu confesso que eu tava tão cansada, assim. Tão exausta. Que eu falei, Mag, eu não vou levar. Não sou boa, gente. Minha carne. Falei, Mag, eu não vou levar. Eu tô cansada. Eu tô cansada de sempre levar a Mariana no hospital depois que ela volta da rua. Então eu achei que era mais uma vez. Né? E eu falei, vamos esperar. Elas acabaram indo no hospital perto de casa mesmo. Não o hospital do câncer que elas tratavam em São Paulo. Só que eu sei que... O que que aconteceu? Chegou um ponto que a Mag falou, Estela, a gente precisa levar ela. É sério. Na segunda-feira. Falei, então tá bom. Na segunda-feira. Eu fui. Eu tinha tirado aquele final de semana pra dar uma descansada. Na segunda-feira eu fui. Peguei ela. Eu estava com a Duda. A Duda... É... Eu, a Mariana e só. Acho que fomos só nós. E eu lembro que no caminho ela foi brigando comigo porque ela tinha visto uma sandália na Duda que era da Zara. Ouve só. E ela ficou brava quando viu a sandália na Duda da Zara. Isso não deu pra ela, né? Só que a braveza, exatamente. A braveza dela. É porque eu comprei uma sandália da Zara pra Duda e eu não comprei uma sandália da Zara pra ela. Então, ali naquele momento, nós já tínhamos criado um vínculo. Ela era mais uma irmã das crianças ali pra você. Exatamente. Eu era mãe. Você que era mãe de todos. Exato. Até da Magna. Até da Mag já nesse momento. E ela me chamava de Mama Teté. A Mama. E assim que ela gravou seu contato no celular, né? Exatamente. Tem a foto até hoje, né? Tem a foto até hoje. E ela me chamava de Mama ali e tal. Nós fomos pro hospital. E a gente vai ter que deixar mais pro próximo episódio. Muita coisa, hein? Tem falecimento da Mariana, da Magnolia. Nós fomos pro hospital. Tanta coisa aconteceu, né? Muita coisa. Nós fomos pro hospital. E ela ficou internada de segunda, acho que até o final de semana. E nessa semana mesmo, ela veio a falecer. E eu me lembro que o hospital me ligou. Corremos juntos lá de madrugada. Corremos juntos. Não, era tarde já. Quando foi a madrugada? Quando foi a madrugada? Foi da Mag. Não, não. Da Mariana mesmo, no hospital. Eu conversei com o Walter. Já era noite já. É. E... Reconhecimento do corpo. Eu levei ele e eu que fui. Isso, isso. Você não foi comigo, né? Fui, fui. Mas nós fomos... Isso foi já... É que o hospital chamou a tarde a gente, né? Sim, sim. Pra avisar do falecimento. Quando nós chegamos no hospital, ela tinha acabado de falecer. O hospital ligou horas antes porque viu que ela já não aguentaria mais. Nós fomos pro hospital e aí foi todo aquele processo de reconhecimento de corpo, de mexer com coisa de enterro e tudo mais e tal, não sei o quê. E aí nós enterramos ela. Foi um momento muito dolorido, muito difícil. de eu ir até as crianças falar do falecimento da mãe, falar pra mãe dela também, que ficou muito abalada. E... E eu me lembro, né? De uma cena, né? Pra gente poder encerrar esse episódio. De uma cena que quando nós chegamos no hospital, eu me lembro que a assistente social me ligou e falou, Esther, você precisa comparecer no hospital. E eu falei pra você, amor, fica caduda em casa e eu vou. E aí você falou pra mim, não, eu vou junto, Esther, porque eu acho que a Mariana se foi. E eu não quis aceitar. Eu falei, não, amor. Não, eu acho que ela só ficou pior. Deve ter ido pra UTI, algo do tipo. Quando nós chegamos no hospital, na recepção do hospital, isso me marcou muito. A mulher que era a recepcionista do hospital, ela... Ela olha ali no sistema e eu falei, eu preciso subir pra ver a Mariana. Aí eu falei pra ela, moça, será que... Olha a minha inocência ali, né? Será que a Duda, que é filha dela que tá internada, Será que ela não pode subir junto pra ver a mãe? Porque eu não sei se ela pode piorar e tudo mais. A moça falou, deixa eu dar uma olhada. A moça bate no sistema ali no computador e, de certo, ela deve ter visto ali que ela já tinha falecido, né? Pela cara dela ali. E ela falou assim, não, ela não pode subir junto. A assistente social está te chamando pra você conversar com ela primeiro. Falei, moça, por favor, ainda insisti. Ela falou, não. Aí ela pegou e falou assim, aí a Duda, na hora, te chamou de pai. Nós estávamos ali como uma família. Aí eu lembro da moça perguntar, ele é o pai? Eu falei, ele é o meu marido. A moça ficou sem entender, tipo, que história de doido, né? Daqui a pouco a Duda me chama de mãe. Falei, moça, é o seguinte, deixa eu te explicar. A mãe dela, biológica, está lá em cima. Mas nós estamos cuidando dela e nós adotamos ela. Até então ali não tinha nada ainda muito concreto. Outra forma de expressar, ele resolveu ali. Mas, né, já era uma adoção. Eu lembro da moça, eu lembro dessa expressão da moça dizendo assim. E às vezes eu tenho esperança de encontrar essa moça em algum lugar. Eu não vi a nossa história por aí. Porque eu me lembro muito dela dizendo assim. O olho dela encheu de lágrima. E ela disse assim. Ai, graças a Deus que ela tem em vocês. Ali eu pensei. Vixe, eu acho que ela se foi. O André ficou lá embaixo. Acho que o coração dela apertou quando viu a filha. Exatamente. O André ficou lá embaixo. Eu subi sozinha. Porque alguém precisava ficar com a Duda. Eu subi sozinha. E eu me lembro de entrar na sala dos médicos. Os médicos me chamaram. Eles queriam entender a história. Todo mundo muito compadecido. Na verdade, assim, todo mundo conhecia ela lá. E todo mundo conhecia a família. Então todo mundo se preocupou. Porque todo mundo também sabia, a equipe médica, que a avó também estava doente. Mas ainda não me conheciam alguns médicos. E aí eles me chamaram. Eu contei a história e tudo mais. E aí eles me informaram do falecimento dela. Foi um momento muito difícil para mim. Além da dor de perdê-la. Os questionamentos quanto ao futuro. De como seria tudo isso. De como ficaria tudo isso. E eu me lembro de naquele momento ali. Eu abaixar a minha cabeça ali dentro daquela sala. E falar. Deus, como que vai ficar? Como que as coisas vão ficar? Que loucura é essa? E aí, depois a gente teve o processo de enterro dela. E foi um momento muito lindo ali no enterro dela, né amor? De Deus realmente arquitetar muitas coisas. E depois, no próximo episódio, a gente vai contar um pouco sobre a adoção das outras crianças que estão dentro disso também. Tudo começou a se desdobrar a partir dali muito mais sério. Muito mais sério. E depois desse processo, tem o da avó e tem judicial. Tem toda essa corrida. Não sei se você lembra dessa cena. Mas eu na porta do hospital, a gente saindo para ir resolver as questões burocráticas e avisar as outras crianças e a avó que ela tinha falecido. Eu me lembro de eu ligando para um amigo advogado ali na porta do hospital. Porque eu pensei, agora o negócio ficou mais sério. Nós já tínhamos visto algumas questões legais. Mas ali na porta do hospital me deu um desespero. Ali, aquela coisa, né? Agora vai. Agora vai, exatamente. E no próximo episódio tem mais dessa história. Obrigado, gente, por ter ficado com a gente. Ficou um gostinho de Quero Mais. Então, fique atento. Semana que vem virá a segunda parte da nossa história de adoção. Espero que seja a última, né? Se ficar muito grande, vai para a terceira depois. Vou tentar resumir a próxima parte da história. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. e a gente ali no Instagram. Nossas redes sociais. Esther.LaraGalina. André Galina. Com dois L's. É, com dois L's. Não se esqueçam. É isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada. E na próxima segunda-feira a gente se vê de novo com a segunda parte dessa história tão linda. É isso aí, gente. Um grande beijo. E tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto